Música Música Eu sei que vou andar por onde não tem Contigo sem avançar, por certo eu me direi Eu tenho o chamado para a obra do meu Deus E jamais eu voarei Glória, oh glória, oh glória Eu sou nada, venha, venha, venha aqui, Senhor Glória, oh glória, oh glória Eu sou nada, venha, venha, venha aqui, Senhor Deus o escolheu pra ser do Egito o governador Pra ser profeta em Israel Deus escolheu a Samuel E ouvindo a voz de Deus Ele disse eis-me Eu sei que Ele me escolheu E o chamado tenho eu Eu quero ser um instrumento nas mãos do meu Deus A minha geração eu vou impactar O evangelho ao mundo eu vou anunciar A minha adoração e o meu louvor O inimigo não irá calar Eu sei que vou andar por onde não tem Onde o Senhor manda, por certo eu irei Eu tenho um chamado para a obra do meu Deus E jamais recuarei Isso, vamos aceitar Jesus, amém? Você não acreditou, vai lá, amém? Vamos aqui, vem aqui, sempre que a vida Vamos lá Senhor Jesus Nessa manhã Eu quero Entregar A minha vida Mas com duas mãos Faça de mim O pregador Da sua Palavra Amém Fecha o seu olho Fecha as suas mãos, criança Fecha as suas mãos, criança Vamos levantar, vem? Vamos levantar Vamos levantar aí Amém, Jesus Fecha as suas mãos aqui, ó Vamos Vai depois na minha lindade, vem Isso Fecha as suas mãos agora Fecha as suas mãos de vocês Pai, nessa manhã Tão maravilhosa Deus Queria te agradecer Senhor, por favor Para fazer comigo Para fazer o Cristo Para o céu Senhor, para essas almas Que nessa manhã Para se convertir No Senhor Jesus Cristo Eu peço, Senhor Em nome do Senhor Que só vem escrever O nome deles No livro da vida, Senhor Garantindo a salvação Com a caneta de ouro, Senhor E nessa manhã Senhor Um trabalho maravilhoso Na Tua presença, Senhor Jesus Tudo isso Primeiramente O Espírito Santo de Deus Senhor Atenção, meu Pai Que os orleadores Senhor, Pai Que participaram Senhor Jesus Dessa festa maravilhosa E a Tua igreja Bem alegre Bem alegre Pode dizer amém Amém